E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o óleo de tutano nos cabelos. Eu não sei se vocês viram, mas ultimamente agora tem vários produtos pra cabelo que tem como ingrediente o tutano. O tutano, ele é tirado da medula, do osso do boi e ele é tipo um creminho amarelo quando ele fica mais duro mas quando derrete ele vira um óleo, que é o famoso óleo de tutano. O óleo de tutano, ele é rico em colágeno, carboidratos e proteínas. Ele ajuda a selar a cutícula do cabelo, proporcionando maior brilho, sedosidade aos fios dando flexibilidade, resistência contra quebra e o ressecado do cabelo eliminando esse ressecado do cabelo. Eu fiz o passo a passo da nutrição e da humectação. Na nutrição eu usei o creme da Salon Line que é de hidronutrição então eu ajudei a potencializar esse creme com o óleo. Eu coloquei o óleo no banho-maria, deixei ele derreter não pode deixar ele ferver, gente, tem que deixar ele morno. Misturei com algumas colheres de creme e aproveitei que ele ainda estava morno para poder passar no cabelo mecha por mecha. Meu cabelo eu lavei só com shampoo e aí eu separei em mechas e fui passando e eluvando bem. Eu deixei o creme no cabelo em média uns 40 minutos e condicionei com o condicionador da linha Bio-Extratos que ela é de abacate e é para cabelos quimicamente ressecados. Já na humectação eu fiz o mesmo processo de banho-maria do óleo deixei ele ficar bem morno e aí fui passando mecha por mecha com o cabelo sujo. Eu pintei ele para poder facilitar na hora de passar esse óleo e aí depois disso você pode deixar de duas horas ou mais o ideal mesmo é dormir com esse óleo e só tirar no outro dia e aí você vai lavar o cabelo normalmente, vai passar shampoo. Eu aconselho pegar o shampoo, passar no couro cabeludo e ir descendo com a espuma. Vai descendo assim, pega o shampoo e vai descendo a espuma no cabelo para poder lavar, não esfrega, mas não esfrega forte. Vai esfregando bem de levinho para tirar esse óleo porque de vez em quando no meu cabelo ele pesa aí eu tenho que lavar o cabelo de novo. Quando eu vejo que ele está secando e aí estão umas mechas que aquelas mechas que parecem estar molhadas, mas não está molhadas, está seca é porque o cabelo pesou e aí eu vou e lavo de novo. O conselho que eu dou depois de fazer tanto a nutrição quanto a humectação não passe chapinha, não passe secador porque tende a fritar o cabelo depois disso mesmo que você enxagou bem é melhor não, deixa para uma próxima lavagem aí você faz normalmente a chapinha, a escova no cabelo e aí vocês viram que o resultado, o cabelo fica mais alinhado os cachos tendem a definir mais eu gostei bastante, eu uso, já tem muitos anos que eu uso óleo de tutano eu intercalo com outros óleos, claro, mas sempre que eu uso eu gosto muito do resultado e é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, clique em gostei, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito compartilhem com seus amigos um beijo e até o próximo vídeo e aí